Música Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vou ministrar uma aula demonstrativa para vocês, uma aula focada para o concurso da Caixa Econômica. O tema dessa aula chama-se Banco Central do Brasil. Olha aqui, o professor colocou até o que gente, ó? O emblema do Banco do Brasil, com oferecimento, uma cortesia do lsconcursos.com.br Se você quiser o material de apoio dessa aula, gente, você pode acessar o nosso site e lá vai ter lá notícias, baixar a aula, você vai lá e baixa lá o material de apoio para você poder acompanhar essa aula de mais ou menos 90 minutos que nós vamos abordar em detalhes o Banco Central do Brasil. Gente, a aula ficou tão legal, ficou boa, gostei demais dessa aula. Gente, nessa aula do Banco Central do Brasil, que é o Banco Central Bacen, gente, ela sempre está sendo cobrada esse assunto em provas de concurso. Daqui, minha estimativa são três questões na sua prova. Três questões de uma aula de 90 minutos. Por quê? Porque o professor abordou os assuntos importantes em detalhes sem besterol, gente. Aqui é só o quê? Um estudo pragmático para concursos. Professor, essa aula é demonstrativa para qual concurso público, gente? Essa aula foi gravada hoje, no dia 26, domingo de fevereiro de 2012, para o concurso da Caixa Econômica. Concurso para o cargo técnico bancário, carreira fiscal. Site LSE Concursos. Professor, vocês estão oferecendo o curso online? Sim, nós estamos oferecendo um curso para a Caixa Econômica, um curso online específico. Por que específico? Porque nós vamos oferecer somente algumas matérias. Língua portuguesa, o nosso grande mestre, professor Vinícius. Gente, o professor Vinícius irá gravar, a partir dessa semana já, dois simulados para vocês, da Banca Seis Gran Rio, só resolvendo exercícios. Gente, com certeza, além das aulas teóricas que já contêm exercícios, vocês terão ainda mais dois simulados, cada um com 25 questões da Banca Seis Gran Rio. O módulo 2, o módulo de Ética, o 3, Atendimento, História, Estatuto da Caixa. O módulo 5, muito específico, PIS, PASEP, Legislação Específica. O módulo 6, Conhecimentos Bancário 1, que é para os cargos de técnico bancário nível nacional. O 2 é somente para aqueles alunos que irão disputar o cargo de TI para os estados do DF, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a estrutura do curso. Gente, olha só, nós do LAC Concurso, vocês estão fazendo aqui um compromisso com vocês. Nós inovamos nesse curso, nesse concurso online aqui. Nós queremos ter milhares de pessoas aprovadas no Brasil todo. O módulo 2 ao módulo 7 vai ser 100% regravado, novo para vocês. Focado 100% para o concurso da Caixa, para essa banca. Nós já fizemos um estudo, gente, do perfil da banca e a partir desse estudo já tiramos o DNA, como que a banca gosta de abordar os assuntos na prova. Gente, essa aula é o que? Banco Central. Faz parte de que disciplina, para que módulo? Conhecimentos Bancários. Esse módulo de Conhecimentos Bancários tem 34 videoaulas, que vai atender mais de 100% o edital. Pode ficar tranquilos. Todas as videoaulas nós teremos exercícios e nós teremos a parte de teoria. E, além disso, cada videoaula você vai poder fazer o quê? Você vai poder fazer o download do material de apoio, que é um arquivo em PDF. Totalmente revisadas e regravadas, atualizadas, gravadas. Na verdade, elas são gravadas em 2012. Estamos gravando agora. Hoje, domingo, já gravei duas aulas. Amanhã mais três e assim por diante, até chegar no número de 34. Todas essas aulas, gente, nós estamos pensando, está direcionada o concurso, não pela Banca Exaf, CESP, FCC, mas sim para a Sense Game Hill. O perfil dessa banca. Ou seja, nós pegamos provas anteriores dessa banca, analisamos o perfil para ter o quê? Um curso online focado. Professor, está em gravação? Sim. Todas as aulas estão disponíveis? Não. Mas nós temos um cronograma. Assim que as aulas são gravadas, nós disponibilizamos para vocês. A gente avisa lá na atualização. No Facebook, a gente sempre está atualizando. Qual que é o cronograma? Compromisso nosso, gente. Você conhece a gente, você sabe o nosso respeito, a nossa honradez. Conhecimentos bancários, as 34 aulas, estarão disponíveis a partir, todas elas, já tem aula disponível, já tem umas 10 aulas agora disponíveis, mas eu acredito que eu vou terminar de gravar as aulas de Conhecimentos Bancários, que é o maior módulo de todos, até o dia 5 do 3 de 2012, você terá aquelas 34 aulas. Professor, e os demais módulos? Os demais módulos nós iremos concluir e entregar para vocês até o dia 13 do 3 de 2012. Pessoal, a prova é em abril. Ou seja, prazo suficiente para você assistir este curso completo por duas vezes. Curso à distância na internet, uma vez não basta. Você tem que repetir as aulas. Legal, gente? Então, aqui, apresentei o cronograma para vocês. Professor, o curso é pago? O curso é pago. A aula demonstrativa? Ela é fria, você vai assistir agora. Como, professor? Quanto custo o investimento? 90 dias. Professor, eu posso assistir uma vez só a aula? Não. Gente, não há restrição. 90 dias de acesso irrestrito. Ou seja, você pode acessar quantas vezes quiser, assistir quantas vezes quiser cada aula e na hora que quiser. Só tem uma restrição. Ao mesmo tempo, o mesmo login, o site não permite que duas pessoas acessem ao mesmo tempo. É a única restrição. Para isso, eu quero que vocês acessem lá a nossa faca e assiste o curso. Gente, olha só. Esse é o nosso site. LACconcurso.com.br Esse aqui é o meu Facebook. Professor Luiz Antônio. Vamos lá. Me adicione. É um grande instrumento de comunicação. Que eu estou feliz porque eu estou conseguindo ter um canal de comunicação direto com meus alunos. Eles me mandam mensagem, dúvidas, esclarecimentos. Gente, eu estou apaixonado pelo Facebook. Eu não conhecia. Legal. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Gente, aula demonstrativa. O que? Conhecimentos bancários. Banco Central. Gente, o Banco Central não é um banco. É o banco. Então, professor, já gravou essa aula. Estou fazendo só essa vinhetinha para vocês aqui. E, professor, como é a aula, eu escolhi o figurino para a gente assistir essa aula. Ok? Sem demorar muito, vamos para a aula demonstrativa. Boa aula, gente. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vocês sabem, eu sou o seu professor do coração. Vamos para a super aula de Banco Central do Brasil. O Banco Central também não é um banco normal. É o banco. Então, eu escolhi hoje o figurino, o figurino. Um artigo definido para ministrar essa aula para vocês. Com certeza, gente, vou ficar com a camisa do Santos. Eu gravei a aula do Conselho Monetário Nacional com a camisa, com essa camisa aqui. Vou gravar também do Banco Central, que é o banco. Por quê? Gente, olha, que é tranquilo. No mínimo, três questões o assunto se vão versar. Pode ser uma do Banco Central ou dois do Conselho. Ou ao contrário. Ao contrário, dois do Banco Central, dois do Conselho, um do Banco Central. Em duas aulas curtinhas, você tem condições de matar três questões, três pontinhos específicos que têm um peso maior ainda, gente. Ok? Olha só, como eu olhei ao cara, coloquei até a logomarca dele aqui, Banco Central do Brasil. Vamos continuar nossos estudos. Vamos no nosso processo de gravação aqui. Gente, vamos lá. Banco Central do Brasil. Primeira coisa, você tem que entender, gente, posição do cara dentro do sistema financeiro nacional. Nós temos acima dele o órgão nomatizador. Esse órgão nomatizador vai definir o que é as políticas monetárias, fiscal, creditícia, cambial, do país. O Banco Central do Brasil é uma entidade supervisora. Irá executar as ordens do Conselho Monetário. E abaixo do Banco Central estão quem? Os operadores do sistema que vai se relacionar com a sociedade. E assim promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Banco Central do Brasil, gente, foi criado pela lei. Olha a lei de novo aí. Não estou nessa lei para você ver. Está lá. Disponibilizei já no site lá para vocês, gente. A lei 4.595 de 31 de 12 de 64, não é? Gente, não tinha um dia pior para publicar essa lei, não, gente. Olha aí. 31 de 12, ali ó, fazendo um pilote para vocês aí. Professor, eu quero aula, professor, eu quero aula. O curso não está chegando no dia da prova e não estou conseguindo estudar, professor. Mas não, calma. Nós estamos gravando e vamos cumprir o prazo rigorosamente com vocês. Está tudo sob o controle. Está certo? O Neymar e o Ganso voltaram a jogar bola. Com o Neymar e o Ganso jogando bola, o resto fica tranquilo. E você estudando para passar no concurso, gente. Carreira pública é a melhor coisa que tem. Vai, faz o concurso da Caixa, você vai lá, depois você faz outro concurso, tem mais estabilidade, vai mais escala e vamos continuando. Ok. Então, olha só, eu estava falando da data, né? 31 de dezembro de 2064, hein? Opa, né? Foi o quê? É uma autarquia. Tá, vai lá. Banco. A prova pode falar que é o quê? Que é uma entidade, vai falar que é uma empresa. Não é uma empresa. O Banco Central do Brasil é uma autarquia. Gente, caiu qualquer questão da prova. Tem um fio aqui me atrapalhando, com licença, pessoal. Olha só, Banco Central do Brasil, gente. A natureza jurídica dela, no direito administrativo, é uma autarquia. Pode cair? Claro que pode. Se é uma autarquia, ela faz o quê, gente? Ser obrigada a ter a tal da supervisão ministerial. Se é uma autarquia, o Banco Central vai ser um órgão autônomo? Não. Ele vai estar o quê? Subordinado. Então, você tem que saber disso. Ele tem que estar subordinado a quem? Olha aqui. Ao Ministério da Fazenda. Ministro da Fazenda. Então, deve prestar contas, além da presidente da sociedade, a quem mais? Ao Ministério da Fazenda. Olha, duas coisas importantes sobre o Banco Central, que nós já começamos. Três. Três coisas importantes. Primeiro, a data de criação. Dois. Que ele é... A natureza jurídica do Banco Central é o quê? A autarquia. O cara vai falar que o Banco Central é uma fundação. Não, não é uma fundação. Qual que é a natureza jurídica? Uma autarquia. Todas as autarquias estão vinculadas a algum ministério da administração. Ou seja, a algum órgão da administração direta. Essa autarquia está vinculada a qual órgão? Ao Ministério da Fazenda. Gente, qual é a razão de ser? Qual é a missão do Banco Central? Esse aqui é um concurso de conhecimentos bancários. Vamos fazer um concurso para bancária, gente. E o Banco Central vai cair na prova. Duvido que vai cobrar o Banco Central. Por quê? Porque é o cara que normatiza tudo. Lógico que ele normatiza, obedecendo o quê? As diretrizes e as resoluções de onde? Do Conselho Monetário Nacional. Mas as diretrizes e as diretrizes que são expedidas através de resoluções, são diretrizes bastante amplas. Nos detalhes estão os normativos? Do Banco Central. Razão de ser, razão de existir. Razão de existir é do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e de um sistema financeiro sólido eficiente. Olha só, gente. Asegurar a estabilidade do poder de compra, gente. Gente, o que acontece? Se você tem uma moeda desvalorizada, você perde o seu poder de compra. Se você tem, gente, uma moeda valorizada, você fica excluída do mercado internacional. Então, você tem que ter o quê? A estabilidade. Então, aqui não é nem o fortalecimento, né, gente? Nem o quê? Porque você tem uma moeda, um poder de compra reduzido. Ele quer assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e uma conjunção do sistema financeiro sólido e eficiente. Então, essa missão do Banco Central coloca no caderno, missão do Banco Central, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Ok. Entre as principais atribuições do Banco Central, destaca-se a condução das políticas. Gente, essa palavra aqui é importante que ela pode cair, gente. Condução é diferente de elaboração. Essa elaboração, quem vai fazer é o Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai o quê? Conduzir as políticas. Então, olha, ele vai o quê? Ele é o tático na história, né? Então, ele vai ser o estratégico. Mas o Conselho Monetário Nacional está subordinado a quem? Ao chefe do executivo. Na verdade, a Dilma. Então, olha só, gente, pegadinha de concurso. Vai lá, ele fala que ele vai elaborar as políticas monetárias cambial de crédito e relações financeiras com o exterior. É errado. Ele vai o quê? Conduzir. Quem vai definir essas regras? Vai ser quem, gente? O Conselho Monetário Nacional. É claro que ele vai definir em um nível mais abstrato e o Banco Central irá estabelecer essas diretrizes mais detalhadas. Mas é importante. Estão falando de quem aqui? Com calma. Além dessas atribuições, tem uma atribuição que eu adiantei na aula passada. Na aula passada, ele vai ser o secretário executivo de quem? do Conselho Monetário Nacional. Ô, pai, faltou um cara aqui. Anota esse cara aí, ó. Como ó aqui? Não é isso? É a Comissão Técnica que dá suporte a quem? Que dá suporte ao Conselho Monetário Nacional. Essas aqui, ó, gente, ó. Potencial questão de prova isso aqui, hein? Isso aqui eu já vi muito pouco. Esse ano vai ter bastante concurso na área bancária. Tá? Então, tem que decorar. Quero falar da condução das políticas. Gente, política monetária. O que vem a ser política monetária, gente? Ó, a quantidade de dinheiro em circulação. Duas hipóteses, gente. Olha só. Se tiver bastante dinheiro em circulação, você vai ter o que, gente? Inflação. Então, os meios de pagamento ele vai controlar? Exatamente. Se você ter pouco dinheiro em circulação, você vai ter o que? Uma supervalorização dos produtos. Aqui vai ter uma desvalorização dos produtos, da inflação. Isso nós não queremos. E o Banco Central, essa aula, eu já vou passar para vocês o seguinte. O Banco Central, ele vai utilizar, ó, instrumentos para conduzir essa política. Hoje veremos isso. Hoje eu vou apresentar para vocês esses instrumentos. Por quê? Porque lá na aula de noções de política monetária, nós iremos abordar esse assunto. Mas, professor, esse noções... Cara, eu estou colocando noções porque no edital está noções. Mas nós iremos fazer até gráfico para melhor o entendimento. Não vai ser noções, não. Pode ficar tranquilo, gente. Vocês aqui comigo, vocês aprendem. Então, olha só. Política monetária. Estamos começando um estudo direcionado para a carreira bancária. Política monetária está vinculada com a quantidade de dinheiro em circulação. Muito dinheiro, você gera o quê? Inflação. Pouco dinheiro em circulação, você gera escassez, supervalorização dos produtos. Então, tem que ter um equilíbrio. A quantidade de moeda vai definir isso? Sim. Quem que vai... Qual que é a missão dele? Estabilidade. Não é isso? A quantidade de moeda em circulação e a quantidade de quê? Dos produtos para ter um equilíbrio e estabilidade do mercado. Ele vai fazer isso? Vai. Com o quê? Com tal dois instrumentos. Professor, eu tenho que saber quais são instrumentos? Sim. Por quê? Porque, no mínimo, dois desses instrumentos que são utilizados na política monetária que é conduzida pelo Banco Central, devem estar na sua prova. Nessa aula, eu estou explicando o Banco Central como pessoa jurídica, a autarquia, mas nós vamos detalhar mais sobre esse cara. Apaga esse quadro, professor, e vamos para lá. Olha aí, política cambial. Olha só, gente. Então, isso é importante. O Banco Central regula, gente. Olha só. No monetário. Olha só. Volta aqui. Tem bastante dinheiro em circulação. O Banco Central faz o quê? Retira esse dinheiro. Com vários instrumentos. Tem pouco dinheiro em circulação. O Banco Central vai o quê? Vai injetar mais dinheiro no mercado para ter o equilíbrio. Gente, câmbio. Vamos olhar a nossa referência aqui. IR. R nada, professor. Vamos aqui. Moeda internacional. Dólar. Aqui, ó. Dólar. Um dólar. Equivale. Um exemplo para vocês. Um e setenta. Isso aqui é a situação. Um. Situação. Dois. Estou falando, ó. Política cambial. Um dólar. Equivale. Equivale. Ó. Dois reais. Situação três. Um dólar. Equivale. Ó. Um. E trinta. Cara, presta atenção aqui, meu. Um caso. Dois. Um dólar. Vale. Dois reais. Aqui, você vai estimular o comércio exterior. Sim. Importação ou exportação. Ó. Ex. Ex. Por. Ta. São. Porque o dólar é alto. Os commodities. Então, vai entrar o que? Dólar no Brasil. Professor. Aqui, um dólar que vale a um e trinta. Você vai estimular a exportação ou a importação? A importação. Importação. Por quê? Porque tá barato. Dólar baixo, o brasileiro vai em Nova York e faz a festa, gente. É barato. Já fui lá, compensa. Nessa história, eu não sei quem que tá ganhando. Se é empresário ou governo, que a diferença de preço é gigantesca. Então, o Banco Central tem que provocar o quê, gente? Ó. Um equilíbrio. Como é que ele provoca esse equilíbrio? Ou comprando dólar. Quando ele compra dólar, ele tira dólar de circulação. Ou quando ele vende dólar no mercado, ele infede dólar. Ou seja, quando ele compra dólar, fica mais escasso. Então, o preço, ele vai o quê? Opa, aqui. Quando ele compra dólar, ele fica mais escasso. Quando ele vende o dólar, tá? Ele vai o quê? Ele vai ao contrário. Só que vai ter o quê? A nossa querida aula de políticas o quê? Cambial. Então, isso que o Banco Central vai fazer. Então, isso aqui é muito importante, principalmente no quê? No mundo globalizado que nós vivemos. Nós iremos estudar a política monetária, detalhes. A política cambial, detalhes. Ah, professor, o senhor falou que a tal da política monetária tem instrumento? Sim. E na política cambial também, tá? Tem instrumento, por quê? Para ele poder fazer essa intervenção. Na condução da política, ele vai o quê? Ó, crédito e de relações financeiras com o exterior. As regras, esses comex. A regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional. Ok? Então, ele vai regular como que vai funcionar os bancos privados, por exemplo. As regras para financiamento, as regras de atendimento, as regras não sei do quê. Quem que vai definir isso? Será regras de compensação de cheque, cartão de crédito. Será o Banco Central do Brasil. E, finalmente, a administração do sistema de pagamentos. Gente, sistema de pagamentos brasileiro criou o quê? O sistema de transferência de reservas. Lembra lá na aula número 3, número 4, não lembro mais, onde ele vai fazer o quê? Aqui, sistema de pagamento significa o quê? As transações interbancárias. Vamos ver se você lembra. Hoje, as transações são em tempo real. Quais são os três, os dois principais instrumentos para dar estabilidade? O tal do TED e o tal do DOC. TED, transferência eletrônica, não é isso? DOC, documento de crédito. DOC abaixo de 5 mil. Ele é compensado no próximo dia. TED, no dia. No tempo real, na hora. Pode ser na hora, desde que tenha saldo lá na conta de reserva. Por quê? Porque as disponibilidades das instituições financeiras estão depositadas no Banco Central. Então, o Banco Central faz a compensação dos meios de pagamento. E o meio circulante? O meio circulante é a moeda, a quantidade de moeda que está relacionada, principalmente, no item 1. Pronto, gente.